Aqui no mundo de One Piece existem várias espadas E hoje eu vou atrás da espada mais poderosa do mundo E desse jeito eu vou ficar surreal de forte Mas várias coisas aconteceu durante essa minha jornada Então seja todos bem-vindos a OneFruits V13 Sejam bem-vindos meus louquinhos e louquinhas a mais um vídeo de OneFruits V13 E hoje eu tenho vários objetivos E o primeiro deles vai ser trocar minha família E vocês devem estar se perguntando o porquê eu quero trocar minha família Bom, a minha família é a família Vsmoke E ela me dá velocidade 2 Ou seja, eu sou muito rápido Mas como eu sou Minky a minha velocidade fica 5 Então eu já sou extremamente de rápido Porque Minky tem velocidade 3 Mas o meu objetivo é pegar uma família melhor Seja a Di, que eu vou upar duas vezes mais rápido Ou seja a família Draculi Que eu vou ter pilhagem 3 em todos os meus itens de ataque Então esse é o meu primeiro objetivo Então vamos lá que eu tenho que pegar todas as minhas esmeraldas E no caso eu não tenho nenhuma aqui Ah, já tá no meu inventário Ai meu Deus, como eu sou burro E agora eu preciso encontrar um Jinbei Até porque é com ele que eu consigo comprar minha família E eu já achei um Opa, meu amigo Jinbei Quanto custa aqui a minha família? Ah, esses piratas que não estão contentes com nada Ah, foi mal Jinbei Beleza, vamos ver aqui quanto tá custando a minha família Se eu não me engano é 50 e... É 60 esmeraldas Eu só consigo comprar uma dessa Bom, mas talvez eu consiga pegar um pouquinho mais de esmeralda E meu Deus, olha que você tá aqui Nossa, ele tá lutando contra o Fênix Então eu vou passar rapidão pra ele não me ver Eu vou tentar entrar no barco dele sem ele me ver E vou ver se ele tem esmeralda Meu Deus, quanto baú Nossa, os baús aqui não tem nada Tem muito dinheiro Não tem nada aqui Será que ele tá me vendo? Acho que não, hein Não, tem que ficar ligeiro no chicho Aqui tem fruta Ah, ele me viu, ele me viu Não, 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 não Vou ter que sair fora Posso saber o que o senhor está fazendo Mexendo nos meus baús? É que eu queria fazer uma troca Só que eu achei que você ia me atacar Se eu chegasse aqui Ah, nada disso Eu tô na paz Qual seria a troca? É esmeralda por Belis acumulado Estamos falando de quanto? Cara, o quanto você precisar Tá, eu tenho um pack de esmeralda Eu precisaria de uns 10 packs de Belis acumulado 10 packs? Meu Deus Esmeralda é um item bem raro nesse jogo Tá, eu tenho bastante Eu consigo buscar lá na minha casa Uns 10 eu não sei Mas eu tenho uns 4 ou 5 packs Ah, precisamos de mais Um 7, um 6, por aí Então se eu tirar 7 packs Você me dá essas esmeraldas 12 esmeraldas Ah, então trato fechado Mano, foi mal entrar na sua casa Fiquei com medo de você me atacar, cara Da próxima vez pergunta, hein Que vai lá Vai lá, me traz então As Belis acumuladas Que eu te dou esse item aqui Não, beleza Eu preciso muito disso Então vou ir atrás, fechou? Fechou Ai, rapaziada Eu quase fui pego roubando Meu Deus Bom, mas eu vou aproveitar Que o Goten não tá aqui E vou passar na casa dele também Tá, eu acho que o Goten Tem que ter alguma coisa Nada aqui E aqui, vamos ver Uh, 40 esmeraldas Boa, peguei também E ele tem Belis Oh, foi mal, Goten Vou pegar tudo Até porque eu tô devendo um maninho Foi mal, rapaziada Mas é isso que pirata faz Bom, tô chegando aqui em casa E já vou pegar todos meus Belis Ó, aqui fora eu já tenho Bastante Belis, olha Acumulado eu já tenho dois packs Então falta cinco Vamos ver quantos Acumulado eu consigo fazer Bom, eu consegui fazer Mais 28 E aqui eu tenho 32 Então eu vou guardar aqui também Agora eu vou ver dentro de casa Porque eu sei que tem bastante Eu só não lembro onde eu deixei Provavelmente foi nem embaixo mesmo Mas vamos ver Aqui nesse baú Não tem nada Vamos ver aqui em cima Nos barris E nada também Olha que esperança Nesse daqui é Com certeza eu tinha alguns Mas não vai ser o suficiente Galera Eu tenho cinco packs Já com um lado E 32 aqui Ou seja Falta um pack e meio Antes de eu começar a farmar Vocês devem estar se perguntando O que que é isso daqui Bom, rapaziadinha Eu comecei a fazer A minha mini vila Isso daqui é nada mais Nada menos Do que o nosso cantinho Dos inscritos No caso você queira entrar No cantinho dos inscritos Do nosso mundo Da OneFruits V13 É só você mandar Um desenho Pra mim Lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí Na tela agora Então segue lá Manda aquele desenho maroto Que o seu nome Vai tá aparecendo aqui Bom, agora vamos procurar Alguns marinheiros Ou alguns piratas E começar a farmar Consegui fazer mais 32 E agora tá faltando Exatamente só um pack Mas é só derrotar Esses marinheiros Que tão por aqui também Prontinho, rapaziada Vamos ver quantos eu vou conseguir Vamos ver quantos eu vou conseguir fazer agora Tá, eu consegui muitos Bellys dessa vez Eu tenho que conseguir fazer Pelo menos um pack Do acumulado Ai, galera Mentira Que faltou pouquíssimos Tá faltando apenas 13 Bellys acumulado Então eu vou ter que farmar Ainda mais Meu Deus Não aguento mais, cara Meu Deus Eu farmei tanto Que até ficou de noite Eu acho melhor até eu ir dormir, né Até porque eu não gosto De ficar durante a noite É tudo muito escuro É tudo muito doido É vários mob Enchendo o saco Então eu gosto de dormir mesmo Pode comentar Hashtag Crazy Dormioco Meu Deus Mas o maninha ali Tá tendo uma batalha contra o Lau Infelizmente Eu não vou conseguir dormir Vai, então eu vou aproveitar E vou fazer tudo de Bellys acumulado mesmo Pronto, galera Consegui mais do que o necessário Agora eu posso fazer a minha entrega Rapaziada Eu percebi uma coisa meia doida No meu barco não tem cama Isso mesmo, rapaziada No meu barco não tem cama, cara Eu preciso colocar uma cama nesse barco Urgente Mas, enfim Vamos voltar aos negócios 1 2 3 4 5 6 7 packs Agora é só eu fazer a minha entrega Opa Trouxe aí o que eu pedi? Mano 7 packs Deu trabalho, mas eu consegui Dropa aí pra mim Só pra eu confirmar Se tem um 7 packs de Bellys acumulado Ó, acumulado, ó 1 2 3 4 5 Desculpa, desculpa Perdão Tá suave Cara Ó, mais 2 aí 5 mais 2 7 4 5 Cadê os outros 2? Aí, ó 6 7 Hum Ótimo fazer negócio com você E tá aqui como combinado Seu 1 pack de esmeralda Foi mal de bater de novo? Tá de boa, pô É que os nossos socos estão bem fortes, né, cara? Então Por dúvida Não precisa responder se tu não quiser, não Pra que tu quer esse 1 pack de esmeralda aí? Então, eu vou mudar minha família, cara Eu respondo aqui porque eu sou literalmente 100% puro, cara Hum, e você não tá com medo? Não deu de eu te caçar agora? Que eu tava te caçando Cara Pra mandar real vivo com medo, né? Mas eu tô me posto no perigo Eu vou te dar uma entrega Eu vou te dar uma entrega Porque você me fez uma venda aqui muito, mas muito boa mesmo Ah, então eu posso ficar tranquilo aí pelo mundo pirata Por enquanto Ah, fechou então Tô indo embora Falou Vai lá Eu acho que isso daqui não foi nada lucrativo pra mim, mas tá bom E agora eu vou comprar mais uma Random Family Se vier uma família boa de primeira Eu posso vender esse item por muito mais caro do que eu comprei Então vamos lá Primeira e... Ai, xinjão, cara Pelo menos eu ganhei um olho aqui Místico Roger Leidário Meu Deus Foi mal, Diablo Jump Mas eu vou usar esse modo agora Tá, eu tive muita sorte com o modo, pelo menos Não com a família Mas vamos tentar aqui mais uma E família Kozuki É, eu tive azar E a nossa primeira missão foi concluída Bom, agora eu vou atrás da nossa segunda missão Que é conseguir um item pra regenerar E esse maninha aqui é essencial pra isso É, rapaziada Eu vou lutar contra o Odem Então, que comece a luta Nossa senhora, olha o Odem ali Toma Ah, os cortes, os cortes, os cortes Que isso? Tá, tem que tomar cuidado com o Odem Ele é meio doidão, mas eu acho que eu consigo... Ah, ele é muito forte, rapaziada E que isso, Deus Bom, vamos prender o Odem Ah, eu não consegui prender Então joga isso Vai, toma dano aí, toma dano aí, Odem E vai tomando dano aqui também Toma esse dano aí também Toma Esqueci que eu tinha o Haki da observação Então eu posso usar uma estratégia Fica preso aí, Odem Usa o meu Haki e arrebenta ele Olha isso Eu tô arrebentando o Odem Olha a vida dele descendo A vida dele tá caindo só Meu Deus Olha isso Eu consigo bater muito nele 90 de dano É, Odemzinho Eu acho que desse jeito você não vai tancar, né? Você não contava que eu tinha um Haki muito poderoso É, rapaziada Já era, meu Deus Ele tá usando os poderes Ah, mas eu vou conseguir Oh, tá se protegendo Putz, ele já tá no final da vida Se ele se proteger é porque ele já tá no finalzinho da vida Já era, derrotei Boa! Ele dropou o laço dele, rapaziada Vocês vão ver como é bom o laço dele Ó, também dropou essa espada Cara, é mais fácil desativar minha fruta, vai Pronto Vamos ver se eu peguei tudo Tá, sumiu Sumiu, rapaziada Sumiu Eu descobri que se desativar minha fruta, some Então eu vou ter que lutar contra outro Mas como eu sou um brasileiro que nunca desiste Ao contrário Eu sempre persisto Eu fiz mais uma batalha contra o Odem Até porque eu precisava muito do laço dele Boa, rapaziada Derrotei Agora eu vou pegar os drops normal Bom, espero que eu não tenha pegado a mesma espada duas vezes Ah, vamos sair daqui Vamos pegar a fruta aqui Pronto, tirei a fruta E agora deu certo Peguei E eu peguei a Amy e a Emma Essa daqui é a espada do Zoro, galera Ela é muito boa Olha isso Mas agora vocês vão entender o porquê eu peguei esse laço Ó, eu coloco ele Então toma Eu tenho regeneração 3 Aí vocês devem estar se perguntando O porquê de eu ter pego esse laço Sendo que eu já tenho a minha mochi que regenera Galera Eu não aguento mais o barulho do donut da mochi E sim Um dos secretos é eu conseguir uma nova fruta Então eu vou ter que perder essa mochi É meio arriscado Mas eu vou perder essa minha fruta Mas eu vou aproveitar e já vou pegando esses baús aqui, né Até porque eu vou precisar de baús Rapaziada Eu vou de comes e bebes A pior forma de algum usuário de Akuma no Mi Eu vou pro mar Isso aí, galera Eu vou deixar o mar me levar Eu sou um pirata Essa daqui é a forma mais honrada pros piratas, né Ih, rapaz Não dá certo Ah, dá certo sim Pô, eu tava moscando Sabe por que eu tô banhando, galera? Porque é merda na funda Aê, boa Boa, rapaziada Finalmente perdi minha fruta É, eu tinha uma fruta lendária e eu perdi ela Mas agora não tem mais nenhum barulho na minha cabeça E desse jeito já tá muito melhor Opa, finalmente achei um vendedor Eu vou comprar uma chave de diamante E uma chave de ouro E por um belo acumulado eu não comprei a de bronze Mas eu vou fazer esse belo acumulado agora Prontinho, fiz 14 Deixa eu comprar aqui minha chave agora Beleza, agora eu tenho três baús pra abrir Primeiro eu vou abrir o de ouro Por favor, que venha uma fruta boa Uma fruta preta? Tá, qual será a preta? Que não seja a bomba, né Por favor E foi Meu Deus Cara, eu vou até jogar isso aqui fora Não vou usar Me recuso Galera, aquela dali é a fruta dos espinhos, tá? Ela é uma das piores frutas de uma pizza Bom, no diamante tem que vir uma fruta boa Na moral Veia uma fruta lendária Uma logia Alguma coisa Por favor, cara Tá, uma fruta verde E o que que veio? Ah, cara Manho, homem, galera Ah, esse daqui vai salvar Eu tô vendo que o que vai salvar Vai ser esse meu bauzinho Que veio uma amarela Amarela normalmente é boa, hein, galera Vamos ver o que que veio E me, tchau Deu simplesmente, tchau Goru, goru, no mi Num bau de, madeira Bom, comi É isso Meu Deus Qual a chance disso? E o meu terceiro objetivo foi concluído Agora a gente vai pro último objetivo de todos E eu desafio você que tá assistindo A comentar qual você acha que vai ser ele Isso É você, é você que eu preciso Bom, sem cerimônias, já vamos fazer aqui E chamar meus dois ataques, e sair de perto, né Nossa, olha isso, os dois vindo, os dois vindo Nossa, o Raigo e o Elthor Meu Deus, olha o dano, nossa, olha o dano Olha isso, arrancou duas barras, tá, mas vamos parar De enrolação e já vou começar batendo o Mihawk, galera Sim, meu objetivo é derrotar o Mihawk, eu tiro até aqui Bastante vida dele, ó, tô tirando 100, que isso Ele ficou até tonto, tá, então eu vou ficar batendo nele aqui Nossa, olha isso, o Mihawk apanhando Feio, apanhando rude Um simples piratinha, simples não, né Porque eu vou virar um rei dos piratas, tá, mas quando ele acerta Também é muito dano, hein, galera, que isso Vou ativar até o meu laço que desativou, boa Tá, já toma essa explosão aí na sua cara, tá Já toma esse daqui também, já toma esse daqui também Nossa, olha lá, vai cair, vai cair na cabeça dele, vai cair Vai cair, vai cair, caiu, nossa senhora Tá, uso o Haki e vou bater muito nele agora Já era, Mihawk, de frente a frente você não vai pegar não, fi Eu vou solar o Mihawk, galera Fica vendo como se sola esse cara Nossa, quem, você tá usando os ataques aqui Meu Deus, medo, ele usou o Haki dele Mas eu tô deixando ele tonto, toma também Ele vai tomar um ataque de fruta, ele vai tomar só rajadão, galera Beleza, eu tô deixando ele bem tonto, ele não consegue Me acertar, ele tá ficando desnorteado Acertou só porque eu falei, aí ele girando aqui, calma Que nem doido, nossa, ele jogou o chapéu Ele jogou o chapéu, ele jogou o chapéu dele Eu peguei o chapéu dele, eu ouvi o barulho, eu peguei o chapéu Tá, mas eu quero pegar a sua espada, cara Vai, fica aí, toma esse rajadão aí Eita, ele se teleportou pra mim, não, foi eu que teleportei pra ele Eu tô burro, toma aí esse rajadão, vai cair, vai cair Caiu, é, eu crashei o servidor Quando eu derrotei o Mihawk, é isso Ó, rapaziada, eu tô entrando de novo no servidor Por favor, que tenha conseguido essa espada, cara Eu preciso muito da espada E eu não consegui ver porque eu crashei o servidor Quando eu derrotei o Mihawk Tá, ó, vai carregar sem corte, ó Tô aqui no mundo, como vocês podem estar vendo Do jeito que parou, vamos abrir meu Inve E... Eu só tenho que procurar o chapéu Que ele jogou por aí, eu não sei se já limpou o servidor Porque deu uma crachadinha, mano Mas eu consegui a espada mais rara de One Piece E a mais forte, olha isso Meu Deus, olha o poder dela, galera Eu não sei se vocês sabem disso Mas essa espada só tem 0.000.96% de chance de vir Então eu consegui a Ioro E concluí o meu último objetivo Que era pegar a espada mais forte do mundo de One Piece E aí E aí E aí